Olá amigos da TV Mais, meu nome é Fernanda, quero apresentá-los a Xerri. Trabalhamos com moda, acessórios, bolsas e vou mostrar para vocês alguns looks. Tchau, tchau. Convido todos vocês para vim conhecer a Xerri, que fica localizada na Avenida Armando Salles de Oliveira, 355. Desejamos a todos os nossos amigos um Feliz Natal e um próspero ano novo.